Olá, tudo bem? Estão abertas inscrições para os Correios. São mais de 4 mil vagas para a nova edição do programa de Jovem Aprendiz em diversas regiões do país, incluindo a Bahia. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 21 de abril. As oportunidades são para quem deseja se formar nos cargos de assistente administrativo ou assistente de logística. É preciso ter entre 14 e 21 anos, cursar ao menos o nono ano do ensino fundamental ou frequentar a escola. Os aprovados serão contratados por até 2 anos. Todos os detalhes estão no Instagram do Correio. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga também nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!